O livro do Apocalipse foi escrito há dois mil anos, mas incrivelmente descreve a condição do mundo em nossos dias. São profecias impressionantes que detalham a saga humana neste planeta e o clímax da história deste mundo conturbado. O que esta revelação milenar pode nos dizer sobre pandemias, guerras, insegurança, injustiças e morte? Qual o significado dos quatro cavaleiros, dos sete selos, das trombetas e das bestas com muitas cabeças e chifres? É possível compreender estes símbolos? E o que eles têm a ver com a nossa vida? Não perca a série de palestras, as profecias do Apocalipse e os últimos acontecimentos da história, apresentada pelo pastor e jornalista Michelson Borges. Serão oito domingos, a partir do dia 7 de fevereiro, no canal Igreja Unaspe SP, no YouTube. Você não pode perder. A esperança está no último livro da Bíblia. A fragmentação do Apocalipse. Obrigado.